a importância, porque a maioria de nós aqui, nós não estamos nem no início, nem no final, nós estamos no meio, poucos estão no início de um casamento, de uma vida cristã, de um negócio que montou, poucos estão no final da vida, a maioria de nós estamos no meio, então vamos aprender sobre isso, Abacuque por gentileza pega a tua Bíblia, está lá no finalzinho do Velho Testamento, ali no meio, Ele dá a oportunidade, para que aqueles homens se arrependessem, e pudessem ter a vida eterna, Jesus está aqui nesta manhã, Ele está no nosso meio, Ele quer nos dar oportunidade, de reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador, Ele quer nos dar oportunidade, nós entendemos que Ele pode nos gerar a vida eterna, no meio do caminho da estrada de Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada, quando eu entrego a minha vida para Jesus, Ele me transforma, as pessoas que vivem nesse mundo sem Jesus, elas se desesperam, porque não tem a quem recorrer, mas nós que vivemos nesse mundo com Jesus, nós sabemos que na hora da dor, nós temos Ele para recorrer, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, por isso meu irmão e minha irmã, decida estar no meio, no centro da vontade de Deus, porque aí você vai viver, diga comigo, avivamento, proteção, segurança, direção, milagres, provisão e salvação, a igreja de pé por gentileza.